Olá pessoal, eu sou Marco Aurélio e este é mais um unboxing misterioso. Desta vez aqui nós temos uma encomenda enviada pela Amazon. Nós temos aqui um pacote, então isso daqui não seria um unboxing, seria aqui. E dá para ver aqui pela textura que isso daqui é aquela embalagem de plástico bolha para dar maior proteção para o outro. Então vamos ver aqui o remetente. Remetente, Alltech Comércio, Travessa Cláudio Armando, 171, Galpão 24, Assunção. São Bernardo, então é um produto importado. Vamos providenciar aqui a abertura, aqui embaixo nós temos a descrição do produto. Vamos lá, vamos providenciar aqui a abertura. Vejamos. Vamos abrir aqui na medida do possível, usando aqui a nossa famosa tesoura de costureiro. Ok. Como sempre a gente abre com a caixa do lado contrário. É normal, é tradição nossa aqui. Vejamos aqui, nós estamos vendo aqui a TI1-Q22. Na verdade aqui houve um engano, nós temos a TI1-Q24. Então foi enviado errado. Então aí fica aí um aviso aí para o pessoal, porque não foi essa aqui que a gente comprou. A não ser que eles tenham mudado a embalagem. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás. Vejamos. Vejamos. Então aqui realmente não é como nós tínhamos visto, porque aqui 24 já tem aqui duas saídas RCA e duas entradas RCA. Então é diferente. Vamos dar aqui um zoom. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui temos uma saída de microfone. Um PC REC, um botão aqui. Vamos ter que ver depois o que é isso. Na verdade isso aqui não é uma saída, isso aqui é um botão aqui. MIC mais PC. Seria, acho que outra vez, o Direct Out. Aqui é PC REC MIC mais PC. Caso você queira um loopback. Aqui é as saídas. E aqui é PC Main Stereo Mono. Aqui é o Phantom Power. Então agora aqui é a alimentação. O Power Source. E o que é isso aqui? Backup de 5 volts. Energia. Vamos ver o que é isso. Ok. Então ficamos tristes porque aquele outro tinha aquela saída RCA aqui. É aquele input ali que eu queria ver o que era. Mas infelizmente veio aqui a interface errada. Que não foi essa que a gente adquiriu. A gente vai ver depois lá no site da Amazon o que houve. Mas então vamos lá. Vamos providenciar aqui a abertura. Veio aqui sem nenhum lacre. Mas como foi, é uma marca específica. Mas lembrando que essas interfaces, elas são genéricas. Então você vai encontrar esse mesmo modelo com nomes diferentes aqui ao redor do mundo. Então veio da China, mas ninguém sabe quem fabrica. Então essa TI1 aqui é o representante nacional que coloca aí essa estampa. Vamos ver então. A caixa aqui veio em excelente estado. Sem nenhum amassamento. Vejamos aqui. Tem aqui um manual de operações. Repara então aqui nesse manual que não aparece a marca aqui. Porque realmente é assim que ele é fornecido aqui. Sem a especificação da marca. Porque é um modelo genérico. Ok. Mas o que importa são essas características específicas aqui. A parte digital que é 24 bits, 192 kHz. E a qualidade dos prés. Então o que importa mesmo é a qualidade dos pré-amplificadores. A limpeza que é nas saídas aqui. Se elas são livres de ruídos. Só que essa interface aqui ela não tem aquela saída de fone de ouvidos P10. Ela é P2. O que não é muito interessante. Acaba não sendo muito estético. A outra aqui 24 teria ali a saída P10. Então aqui tem até a parte aqui do software aqui. Parte de drivers. Vamos lá. Vamos ver aqui. Temos essa embalagem aqui. Aqui nós temos o cabo. O cabo ali de dados. Nós já temos esse cabo. Então vamos até manter ele fechado aqui. Não vamos usar esse cabo. Porque nós já temos. Também ele veio bem embalado. Então eu gostei aqui do cuidado aqui. O capricho aqui. No envio. Embora não seja o que nós pedimos. Vamos ver aqui. Será que é aquela embalagem de fecho? É a embalagem de fecho. Aqui está. A aparência aqui é semelhante àquela outra. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que está aqui na... Na caixa. Aqui na caixa não dá para ver direito, né? Que ele é... Que o painel dele é afundado aqui. Vamos ver aqui. Será que é metálico? Vamos ver. Parece que é metálico. Agora essa parte aqui é plastificada. Vejamos aqui. Dá a impressão de que tem aqui um... Plástico aqui ou de proteção aqui. Só que é difícil tirar, né? Como é que a gente vai tirar esse plástico aqui? Se tem os nobes aqui. Vamos ver aqui. Nenhum deles aqui... Sai aqui. Então é melhor deixar o plástico aí. E vamos ver aqui a qualidade aqui dos botões. É. São de boa qualidade. Os nobes aqui são melhores que os da Arcano. Naquela mesa... Que nós temos. Vamos ver aqui. Ele gira bem aqui. Sem folga. Só que ele não tem aqui a posição central. Mas aqui não precisa. Porque... Aqui são os dois ganhos dos dois canais. Então não precisa... Do indicador ali de posição. Aquela travinha, né? Aquela esfera. Que faz ele ficar preso. Não precisa. Vejamos aqui. Isso aqui é o volume do... Do fone de ouvidos. E aqui é o volume da saída. Então realmente não precisa ter aquele... Botão. Aqui é a saída de fone de ouvidos. Que eu achei estranho ser desse jeito aqui. Vejamos aqui. E agora aqui... As duas entradas. Padrão aqui. É o do tipo combo. Mic line. E tem esse high Z. Esse high Z parece que ele é só para... Para esse daqui. Ele tem uma indicação aqui. Esse high Z é só para esse lado aqui. Ok? Então ele tem um LED aqui para indicar sinal e para indicar clipagem, estouro. Vejamos aqui. Aqui é um LED para indicar o Phantom Power ligado. Aqui o LED do Power. E vamos dar uma olhada aqui. Aqui também. Metálico. Vamos ver. Metálico. Mas ele tem um plástico aqui por cima. Vejamos aqui as saídas. Ok. Aqui. Os comandos. Eu até achei interessante ser desse jeito aqui. Porque ele alivia aqui, né? E não sobrecarrega aqui o painel aqui. Isso aqui também é estéreo mono. Padrão. Só não sei se ele vai manter o estéreo mono nas saídas. Isso aqui a gente vai ter que ver. Aqui o Phantom Power. Vamos deixar ele no off. Então aqui, isso aqui é mic mais pc, caso você queira o loopback. Na verdade, isso aqui seria o fone de ouvidos. Eu não sei se ele... Ah, não. Aqui é o loopback. Aqui é a saída pelo USB. Então, se você quer só o microfone ou você quer o microfone mais o pc. Ok. Aqui é o que você quer escutar. Ok. Isso aqui é bem simples, porque nos outros que nós temos, esse comando aqui é giratório. É um mixer. Mas, ok. Então aqui é abrupto. Vejamos aqui. Isso daqui... Aqui, ó. O power source. Você pode escolher. Vamos deixar aqui mesmo. Não vamos usar isso aqui não. Vamos deixar para depois. Vou deixar aqui mesmo que é o padrão. Então, pessoal. Essa é a novidade de hoje. Então, ficamos tristes, porque não é o modelo que nós compramos. O Q24 é um aperfeiçoamento, é até melhor, né? Tem mais recursos. Mas, infelizmente, veio esse e a gente não vai providenciar a troca, porque tem que preencher formulário, tem que ir lá nos correios, colocar na caixa, enviar. É uma dor de cabeça. Aí corre o risco deles não terem lá o Q24, aí tem que recercer. Então, é melhor não se preocupar com isso. Então, aguardem os próximos testes, onde a gente vai testar a qualidade do produto. Vamos ficando por aqui, pessoal, e nos encontramos na próxima. Até mais, meus amigos. Tchau.